Fala sério, se isso aqui não é lindo, gente. Quando eu vi, eu me apaixonei, hein? E eu falei, eu preciso levar pra loja. Porque é a qualidade tramontina, né? Que não precisa nem falar nada. E ele é muito, muito, muito lindo. Vem o suporte e as facas, tá? Aí vem a faca de fruto e legumes, vem faca de tomate, faca pra desossar, faca do chefe e o garfo. E ó, lindas, né? Além de deixar bem bonita a cozinha, você não perde o corte porque às vezes fica na gaveta misturando com outras coisas e a gente acaba perdendo o corte. Assim, você vai ter sempre a mão. Evita acidentes também. Olha que coisa mais linda.